Olá, tudo bem com vocês? Para ter um SUV de 7 lugares mais barato, a Jeep está lançando o Commander Longitude, uma nova versão de entrada que segue a mesma estratégia do Compass Longitude. Tem menos equipamentos, mas está R$ 16.800 mais barato do que o Commander Limited 1.3 Turbo. O Jeep Commander Longitude custa R$ 229.990 e está disponível apenas com o motor T270. 1.3 Multiair Turbo com injeção direta de 185 cv e 27,5 kgfm, sempre combinado com câmbio automático de 6 marchas. As versões Limited Overland ainda tem como opção um motor 2.0 Multigit Turbo Diesel, de 170 cv e 38,7 kgfm, com câmbio automático de 9 marchas e tração 4x4. O que o Jeep Commander Longitude não tem? E para custar menos, a nova versão de entrada do Jeep Commander perdeu itens como piloto automático adaptativo, assistente de mudança de faixa e airbag para o joelho do motorista. Ou seja, essa versão tem 6 airbags enquanto as demais têm 7 airbags. Também não tem frenagem autônoma de emergência, alerta de colisão e leitura de placas de trânsito, nem abertura elétrica da tampa do porta-malas. O que o Jeep Commander Longitude tem? De qualquer maneira, o Commander mais barato continua bem equipado com quadro de instrumentos digital de 10,25 e central multimídia com tela de 10,1, Full HD com navegação embarcada e espelhamento para Apple CarPlay e Android Auto por conexão sem fio, e portas USB nas três fileiras de assentos. Há, também, para brisas e vidros laterais térmicos, chave presencial, ar-condicionado de duas zonas, além de detecção de ponto cego, parque assist e faróis Full LED. As rodas continuam de liga leve de 18, mas sem acabamento bicolor ou diamantado. Banco do motorista com ajuste elétrico de oito vias e os retrovisores elétricos também continuam no pacote. Com 9.174 unidades emplacadas até maio de 2023, o Commander segue como líder da categoria dos SUVs grandes, mas o aumento da gama se torna importante pelo aumento das vendas de rivais como o Kaoa Cheritigo 8. O Tiggo 8 também oferece espaço para até sete ocupantes e custa mais barato, pois parte de R$ 201.070. Se gostou, compartilhe e deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir!